Está a ser um dia de trabalho. Nós já temos trocado experiências entre atalheiros. Essa deve ser a quarta ou quinta vez que estou aqui com a coisa. Acho que da primeira vez que esteve no meu, eu estava a fazer escultura. Eu estava a fazer escultura, nem estava a pintar sequer. Ele ainda ficou espantado. Também mexe com a madeira. Aqui é mais um dia de trabalho. O que nós queremos fazer o máximo, aliás, se repararem no anúncio da nossa exposição, nós acho que no conceito, no objetivo, temos lá bem claro. Nós queremos, para além de tudo, queremos também comunicar a dimensão do artista. É também estabelecida pelas referências que ele traz. Está a ver? As referências que traz. Por favor, também teremos algumas esculturas aqui. Sim, estão lá. Vão estar algumas esculturas. Eu vou também, desta vez, aparecer como escultor. Mas, está a dizer, nas artes plásticas, visuais e plásticas, valem muito as referências que a gente traz. Não quer dizer que nós não queríamos as nossas. Mas, trazer referências ajuda ao resto da sociedade a interpretar. Infelizmente, por enquanto, ainda as referências de autoridade ainda são ocidentais. Seguiu a linha do Matisse, seguiu a linha do Candísico. Pronto, nós queremos, e já conversamos assim com o Macieira, que também as novas gerações apresentem como referência. Não, eu estou a seguir a linha do Mestre Macieira, ou estou a seguir a linha do Albino. Temos de conseguir fazer isso. E esta é uma das tentativas que estamos atentos. Vamos trazer a público. Trazer estas obras, mesmo para também criarmos referências. Não que a gente não seja, mas criar mesmo referências com sustentabilidade e que não seja apenas um grupo dos artistas que assume. Outros ainda podem ficar com algum receio, mas nós queremos trazer isso. Hoje fala-se muito da partilha. Temos de partilhar como se fosse uma novidade. Já os nossos antepassados comungavam da partilha, dessa ideia até de partilhar o pão. De modo que nós, enquanto artistas, temos que passar à ideia de que nada está perdido. É possível unir-nos para produzir memória. Por isso é que a nossa exposição também trata das memórias. Trata entre marés e memórias. Também trata dos afetos. Dessa relação que duas ou mais pessoas podem estabelecer em prol de um objetivo. Qual é o objetivo? O desenvolvimento. Qual é o objetivo? Defender a arte angolana. Qual é o objetivo? Divulgá-la cada vez mais. Qual é o objetivo? Levar com que a juventude siga algum caminho, alguma referência. Muitas vezes não há referências, como disse o Albino da Conceição José. Então, também nós temos que fazer alguma coisa para mostrar que é possível unir esforços, juntar sinergias, juntar ideias e realizar, no caso concreto, uma exposição. No caso da partilha, já anota-se de alguns jovens, nesse caso, o Tiago já anotou de alguns jovens artistas a fazerem esse tipo de atividades a partilha de conhecimento. Sim, sim. Tanto mais que hoje os jovens também unem-se em exposições, mostrando a sua geração, o que é que a geração pensa. Creio que daqui para frente, também, para além desta partilha, devemos fazer também algumas fusões, algumas conexões entre gerações, também, não é? E isso vai dar resultados palpáveis. Eu tenho fé que assim seja. Constatamos aqui, no atilher, que o tio Álvaro tem quadros muito interessantes, que passam energias muito positivas. É propositado estas pinturas? Sim, a arte. Eu tenho uma frase que é a arte é o oásis. Se a vida, se só for um deserto, temos que procurar que essa vida tenha um ou outro oásis, para que as pessoas possam, enfim, beneficiar de alguma alegria, porque senão não teria sentido fazermos obras tristes, não é? Os analistas da arte conseguem dar conta do nosso estado de espírito, pelos motivos, as cores que lançamos na tela. Então, o objetivo é mesmo, portanto, o objetivo é trazer positividade à sociedade. Positividade alguma, com reflexões profundas. Por exemplo, nós vamos ter uma instalação, até agora vamos ter uma instalação, que é, ela se denomina os migrantes africanos. Essa instalação, portanto, tem um significado muito para além daquela mera presença física das pessoas que compõem a instalação. Eu fiz por várias razões, mas duas principalmente. Uma foi quando, em 3 de março de 2021, foi 21 ou 22, acho que foi 22, quando um navio encalhou no canal do Suez. Sim, sim, já foi. E, acho que 3 de março de 2022, suponho. E o mundo, no geral, quase que vacilou e todos, em conjunto, arranjaram uma solução. Em seis dias conseguiram criar condições para o barco continuar. No dia 3 de março, em que o barco encalhou, há registro de pelo menos 163 mortos migrantes no Mediterrâneo. Não foram notícia. A ver, esta é uma das razões. É a minha revolta para com aquilo que é o que conduz a sociedade. É muito materialismo. É muito a compra. É muito a venda. E depois foi aquele movimento que, em determinada altura, se começou no nosso país. Em que a juventude resolveu que o destino de melhor vida é a Europa, os Estados Unidos. E aquele conjunto, essa instalação mostra que, por causa exatamente da solução que encontraram rápido para um navio, que o mais importante para o mundo, no geral, são as matérias. Então, aquilo é uma instalação em que o que ocupa o barco, o que está na canoa, não são as pessoas. São o olho, o ouro, o petróleo é que estão na canoa. As pessoas estão no mar. Elas vão se apresentar no mar. Portanto, com todos os perigos, porque, de certeza, as pessoas não podem atravessar o mar a andar. Tirando o Moisés, que conseguiu separar. Portanto, isso, pelo menos, e mais, a nossa memória coletiva fica ligada exatamente a um artista plástico. Foi o que decidiu transformar, tirar de palavra e transformar em imagem o que está na Bíblia. E todos nós imaginamos, naturalmente, um mar. Há alguns estudiosos que dizem que não temos que interpretar a letra, não temos que interpretar a letra, o que foi escrito, não é? Mas, pronto, o artista plástico, eu não sei, acaso nunca consegui ver quem era o nome. Não foi nem o Michelangelo, nem foi o Da Vinci. Não sei o que ele é, que faz, que desenha e põe o mar aberto, mas uns carritos a caírem no mar e tal. Então, pronto, então, esta instalação que vamos levar, levanta isso. Portanto, ela traz positivo, que as pessoas vão gostar de ver, mas chama a reflexão, está vendo? Chama a reflexão. Nós temos que, a transformação do nosso meio, não podemos esperar que seja de fora. Nós temos que ser, nós, a transformar. Aliás, nós fazemos a nossa arte, sim. Está vendo? Nós, vocês estiveram aqui a acompanhar, nós ainda não utilizamos pincel nestas obras que estamos a fazer. Portanto, usamos uma pá, uma pá do lixo. Está vendo? Não sei, não. E a obra que é... Esta pá, não vi em folha. Mas ainda não foi utilizada para o lixo. Foi mesmo para pintar, para mostrar que é possível usar outros objetos, outros instrumentos e produzir arte. E aí, há pouco tempo, acabaram por dar nome a um quadro, que é Alquimia. Por que Alquimia? A Alquimia, ao menos, a Conceição diz que podia ser a Alquimia das cores, mas é a Alquimia também do mar. Porque essa capacidade que dois artistas têm de unir-se e juntar também as titas, é como se fosse... Parecem dois alquimistas, mas do que o de artistas, não é? São obras que vamos ter em conjunto. São, um, dois, três, quatro trípticos que vamos levar. São pinturas conjuntas, portanto, nós os dois assinamos, mas temos responsabilidade integral das obras, do conjunto delas, não é? Isto é daquela Alquimia que, de fato, são mesmo as marés por aí, não é? E a própria Alquimia das boas marés, ou entre as marés, também podia ser o título de uma exposição, não é? Exatamente. Neste caso, os... Alquimia das cores, fantástico. Neste caso, os quadros todos têm nome ligado às marés. Às marés não só. Temos a Ilha de Corais, por exemplo, não é? Porque... Essa é a Alquimia. Essa é a Alquimia das cores. É, as marés. Mas há outros que não têm. Algumas das minhas, que os curadores escolheram, não... Nem todas têm. Portanto, tem uma que é o saralé que vai nos comer. Mas como o artista trabalha à beira-mar, Esse saralé que lhe vai comer, também tem um bocado da areia do mar. A outra está ligada para que é a arca da escravatura, que acaba por ser... O conteúdo mesmo é mar. Mas tem uma que é no comment. Essa vocês têm que ver. É para não comentar. Para não comentar. Isso é para aguçar um pouco a curiosidade. Venham ver a nossa exposição. Vai ser inaugurada no dia 11 de julho, no Museu da Moeda. Às 11 horas. Aquela hora, às 11 horas... Eu nasci mais ou menos nesse horário. Por isso é que eu, nessa hora, já tenho fome. Não, mas nasci à hora do almoço. Certo. Dia 11. Isso é verdade. Algumas poderão não pensar. Nós escolhemos o dia 11, para além de tudo, porque depois fomos investigar, acabamos por rapidamente cair, é que o dia 11 é o dia mundial da população. Muito tarde. Então, embarcamos e mantemos o 11, até para ser uma... Portanto, porque os motivos que estamos ali a levar e a questão da instalação é para a população. Isso é para a atenção. Porque o nosso povo, as nossas populações do mundo têm também que preocupar-se com a arte, não é? E ver muitas vezes a arte antecipa-se para passar uma mensagem. Está no seu auge, não é? Está no seu auge, está no seu melhor. Os jovens estão a produzir peças extraordinárias, com muita criatividade. Nós estamos também a fazer a nossa parte. Eu digo sempre que só falta vender os quadros, não é? Mas está muito... Sim, e do ponto de vista de produção, está muito... Estamos, nós temos... E também há mesmo os bons artistas plásticos. Há jovens que eu admiro. Jovens? Há exposições, por exemplo, como agora estamos a ver no Prêmio Ansa, aquela exposição... É uma exposição que pode ser vista em qualquer parte do mundo e não envergonha o país. Pelo contrário. Portanto, é bom empacotar aquela exposição e fazer com que ela seja vista em Tóquio, em Paris, em New York, enfim, em Abuja, em São Paulo. Por aí mostrar o nosso potencial. Quantos quadros estão a fazer parte desta exposição? Poucos, poucos. Uns 20. Poucos. Na geral, o total de quadros... A ver se conseguimos chegar a 20. O espaço não é muito grande. Então, os curadores estão aí com um trabalho sério de conseguirem escolher em definitivo que obras é que lá estarão. Portanto, as culturas essas já ganharam a licença, não é? Porque como ocupam menos espaço, quer as vias, quer as... Normalmente, as esculturas ocupam a parte central da exposição, a entrada. Mas dizia, a arte está... Eu creio que está... Quer dizer, alguns vão fazer, e é legítimo, perguntar a um outro artista que é capaz de dizer que a arte terá. Essas obras são bonitas. São bonitas aos olhos de qualquer pessoa. Mas, quero entender. A dor da arte percebe logo que aqui está um potencial. A dor da arte é aqueles que gostam da luz e da cor. Aqueles que vivem na sombra. De harmonia. Sim. Os que vivem na sombra vão dizer que isso não... Agora, quem gosta da luz, quem gosta da cor e da harmonia, vai gostar. Eu tenho que falar com o meu colega sobre os quadros. Entre tantos quadros aqui, como é que está a seleção dos mesmos? Pois, isso tinha que perguntar aos curadores, aos organizadores da exposição, porque realmente é muito difícil, não é? É muito difícil de selecionar. Eu não quero estar na pele dos curadores. Um palpite, um palpite, um palpite, um palpite, não. Seguiu aqui de perto, que até impuseram o que aquele tinha aqui e tal, e a posição do quadro, está a ver, não é? A gente também vê se entrega-se, rende-se aos organizadores. Se nós formos, se temos curadores, é exatamente para isso. Esta parte da curadoria das obras é estabelecer o valor material, não é o valor monetário, não. O valor sentimental, o valor espiritual até. Portanto, o curador tem que ter isso. E de maneiras que nós pintamos as obras individualmente. Nós pintamos uma hoja, outra mania. Eles é que fazem, eles é que olham e depois estabelecem uma ligação, uma conexão entre elas todas. Então, temos que dar alguma... Acho que depois pergunta aí, as curadoras estão aqui. Elas vão responder, porque isto é mais o trabalho delas, não é? Apenas este momento de hoje, visto que ainda falta algum tempo para o início da exposição, quais são os próximos passos? Os próximos passos são aspectos organizativos, não é? Fazer os títulos, as fichas técnicas dos quadros, deixar isso escrito, sobretudo no verso da tela ou das telas. São estes aspectos. E depois ver também se temos roupa bonita para o dia da inauguração, não é? Porque nós, no geral, temos quase tudo preparado. Portanto, estamos ainda, agora falta alguém para produzir. Aquilo são dez minutos já, portanto, não será mais do que isso que é organizar aquilo, a sessão em si, os dançarinos se dançam, depois se há algum músico. Isso é uma coisa que realmente não é mais do que dez minutos, não é? Nós, no geral, temos a exposição organizada, nesta altura. Os 90%, os 90% desses dez, para atingir os 100, os 90%, que foi o nosso suor, tem sido até hoje, a nossa entrega, que agora está a ser, digamos, lançada à rede de mar, porque vai subir maré, vai descer maré e ninguém se vai esquecer desta memória que estamos a criar. O artista cria memórias e afetos. O artista cria memórias. Eu, se perguntar, eu, realmente, quando estou em palestra, se eu falar em Jesus Cristo, todos vão ter a imagem, o indivíduo de cabelos compridos, olhos azuis, barba, não é? E eu, como a túnica, porque é porque alguém pintou. Não fotografaram no período em que, naquilo que é o ano zero, não é? Da era comum, não havia máquina fotográfica. E mais, e o trabalho de retrato ainda não era avançado. Portanto, para aquilo que aprendi, o trabalho de retratos como tal, começou aí, no terceiro, quarto, quinto ano da era comum, foi aí que começaram a aparecer os primeiros retratos. Quer dizer que ninguém viu, portanto, é alguém que criou. Pronto, a gente aprendeu alguma coisa, mas nem adianta dizer para não criar inimizade com ninguém. Sim, com ninguém, mas a imagem que temos é, pronto, é um indivíduo de olhos azuis, cabelo aqui pelos ombros e uma barba, não é? E, às vezes... E uma barba, assim, tipo lá do vidro, do estudo aconselhado. Isto é preciso que saiba, é um artista plástico que criou, e vê como é que a memória mundial, e já não digo que é com artista plástico, não é? Para terminações rapidamente à conversa, qual é o conselho que deixam-se novos talentos, novos artistas das artes plásticas? Nós temos dado até conselhos diretos. O Maciara esteve, foi a semana passada, estivemos, pronto, Maciara era dos palestrantes, mas estivemos numa tertulha com jovens, e dissemos mais uma vez, é preciso, primeiro, coragem, persistência, e não desistir, não desistir à primeira queda. Vamos cair muitas vezes, nós já somos, como alguns chamam, consagrados, e mesmo assim, portanto, há umas certezas que a gente não pode tê-las como absolutas. Então, os jovens têm que ter essa paciência, têm que saber que são jovens, o primeiro passo da vida a gente cai, ninguém sai do engatinhar e dá os primeiros passos com toda a firmeza. E é isto, a vida toda continua a ser, portanto, as marés sobem, descem, e vão, naturalmente, estabelecendo. As memórias prevalecem ou permanecem. Muito obrigada e desejo boa exposição para o dia 11 de julho. Obrigado. Nós também agradecemos, vamos já, vamos estar até o dia 24 de agosto, está no convite, mas... Nós não esperamos, porque vocês continuarem esse trabalho, de recolher imagem, porque depois tem que fazer um compacto, depois o pós-exposição. Muito obrigada.